A polícia procura os rapazes de boa aparência que fingem ser clientes para roubar computadores portáteis. A ação dos ladrões é rápida e discreta. Dois rapazes e uma moça entram na distribuidora de produtos de informática. Enquanto o casal conversa com o vendedor, o comparsa pega um computador e o esconde por baixo da camiseta. Em seguida, o trio vai embora. O furto na 406 Norte deixou o dono da loja transtornado, não pela periculosidade, mas pela cara de pau dos ladrões. Muito ousados, né? Entraram friamente, como se fosse comprar alguma coisa, né? E piscar de olhos aconteceu, né? E esse não foi o único alvo. Exatamente 24 horas antes, outra loja no sudoeste foi furtada. Repare que os rapazes são os mesmos. Um deles está até com a mesma camiseta. Enquanto um distrai a atendente, o outro pede para ir ao banheiro. No caminho, pega um computador na mesa e esconde na roupa. Os ladrões ainda não foram identificados. Mas a Polícia Civil espera localizá-los com a ajuda das imagens das câmeras de segurança. Essa tecnologia tem contribuído e muito com as investigações desse tipo de crime, que tem se tornado frequente aqui no plano piloto. De acordo com o delegado, os comerciantes devem ter mais atenção. Os bandidos estão mais sofisticados e muitas vezes têm boa aparência e não levantam qualquer suspeita. Se vestem bem, são pessoas que falam bem, que conseguem ludibriar o vendedor de forma a executar o crime de maneira mais fácil. Denúncias pelo telefone 197.